A Mega Evolução permite que um pokémon evolua para outro muito mais forte, porém não são todos que tem essa mesma dádiva. E é por isso que eu tô vindo pra ilha da Mega Evolução, porque basicamente eu quero criar uma Mega Evolução. E eu fiquei sabendo que foi aqui que surgiu todas as Megas Evoluções que existem, porque de alguma forma nessa ilha tudo aconteceu. E eu quero muito criar uma Mega Evolução que só eu tenha no mundo inteiro, pra finalmente conseguir ganhar o torneio, que até agora eu não consegui ganhar nenhuma rodada. Mas eu tenho certeza que essa Mega Evolução vai me ajudar muito. E é por isso que eu vim pra ilha, pra conhecer aquele senhor ali, mas não tá dando pra gente ver. Opa! E aí? Esse aqui, pessoal, é o guru das Megas Evoluções. E o nome dele é Joseph. E aí, Joseph? Tranquilo? Opa, e aí, Fris? Você tá um pouco atrasado, hein? Cara, eu tive uns problemas aí com as marés, né? Mas o que importa é que eu cheguei. Ah, antes tarde do que nunca, né? Exatamente. E, cara, vocês sabem por que eu vim aqui, né? Eu quero muito conseguir uma Mega Evolução que só eu tenho no mundo todo. Eu não quero Charizard, Blaze, quem sabe a mim, se eu quero algo que ninguém tenha. Ah, então, Fris, você veio no lugar certo. Ah, então, beleza. É exatamente isso que eu quero. Mas como que eu vou fazer isso? Primeiramente, você vai ter que fazer alguns desafios, mas começando pelo começo, você vai ter que capturar um Pokémon nessa ilha. Tá, um Pokémon nessa ilha. Só se eu capturar ele aqui, ele vai Mega Evoluir, certo? Exatamente. Tem algum lugar pra me recomendar pra eu conseguir achar Pokémons aqui na ilha? Não. Então, beleza. Eu acho que eu vou ter que buscar o Pokémon. Muito obrigado aí, Joseph. Eu vou atrás do primeiro Pokémon. No caso, só um, né? Eu só preciso de uma Mega Evolução. Dá pra usar tudo. Então, beleza. A gente tem que escolher qual Pokémon vai ser escolhido. É, eu acho. E depois de escalar toda essa montanha, eu cheguei aqui do outro lado da ilha. Ou seja, agora eu posso procurar o Pokémon. E, cara, eu tô muito na dúvida de qual Pokémon eu vou querer capturar. Porque se a gente capturar, significa que a gente vai conseguir Mega Evoluir ele. E, obviamente, que eu não vou escolher um Pokémon que já tenha uma Mega Evolução. Eu vou escolher um que não tenha. E isso que vai ficar muito bom. Por exemplo, a Marip, ela já tem uma Mega Evolução quando ela vira Anfas. E isso não é o que eu preciso. Eu quero algo novo. Então, a gente vai ter que procurar um Pokémon que não tenha. Mas eu também não posso escolher um Pokémon fraco. Tem que ser um Pokémon forte e ainda não tem uma Mega Evolução. E, cara, eu acabei de pensar um que vai ser simplesmente insano se a gente conseguir achar ele. O problema é que eu não tenho a mínima ideia de onde a gente vai achar. Porque ele é bem raro. Pode ser um tiro no escuro muito grande. Mas se a gente conseguir achar ele, eu tenho certeza que a gente vai ser um dos mais fortes do mundo todo. E o Pokémon que eu tô querendo achar é o Dratine. E ele não tem um lugar muito específico pra ele spawnar, não. Ele spawna na água em, basicamente, qualquer lugar. Então, a gente tem que ficar ligados nos rios. Principalmente esse tipo de riozinho aqui. Sempre tem um Dratine. Mas, sou eu, né? Eu sou um cara bastante azarado. Opa! Dratine! Nossa, cara, ainda bem que eu te escutei, amigão. Dratine! Finalmente consegui te achar, cara. Ah, é você mesmo que eu vou querer capturar. Vai, Kikibol. Mas, pelo visto, não vai ser nada fácil de capturar, cara. Mas eu vou tentar na Kikibol. Vai, Kikibol. E entra nessa Pokébola, Dratine. Por favor, cara. Boa! Agora sim, eu tenho o Dratine. Só que, obviamente, a gente não pode Mega Evoluir um Pokémon que ainda não tá totalmente evoluído. A gente vai ter que transformar ele num Dragonite. E aí sim, a gente vai conseguir Mega Evoluir. Quer dizer, eu acho que as coisas vão ser um pouco mais complicadas que isso. Porque eu não tenho nem o Mega Bracelete e nem a Mega Pedra. Então, as coisas vão ser um pouco complicadas. E é por isso que eu vou voltar aqui na caverna. Porque eu tenho que perguntar pro Joseph se ele tem algum jeito de evoluir meu Pokémon. Porque, atualmente, ele só tá no nível 30. E a gente tem que levar ele pro nível 55. E, opa, Joseph, tranquilo, cara? Ó, já escolhi qual vai ser o Pokémon que eu quero Mega Evoluir. E vai ser o Dratine. É, mas você sabe que não pode ser o Dratine, né? Sim, exatamente por isso que eu vim aqui. Eu queria saber se ia ter algum lugar aí que eu possa conseguir bastante Haricende, cara, pra evoluir ele. Olha, eu tenho um lugar, mas eu não lembro muito bem onde eu deixei. Foi no meu barco. Ele quebrou faz muito tempo. E tinha um baú de Haricende perto dele. Seu barco onde você perdeu. Você se lembra mais ou menos onde o barco tava? Foi na região norte aqui da ilha. Beleza. É, eu acho que a gente vai ter que ir pra região norte. Tem alguma referência ou só o barco mesmo? É, provavelmente o barco deve tá todo quebrado. Ah, beleza. Tá, eu acho que a gente vai ter que procurar o barco. Provavelmente o barco deve tá nas margens, né? Então é, amigos. Vamos procurar onde caramba está o barco do seu Joseph. E, opa, pessoal. Parece que eu finalmente consegui achar o barco. Ele não tava exatamente no norte da ilha, mas o que importa é que eu consegui achar. Tomara que ele não tenha caducado. E tenha esquecido onde é que tava as Haricendes. E realmente esteja lá. Pelo menos eu espero que esse seja o caso. Porque eu não quero explorar mais não, cara. Pra vocês terem ideia, você vai ir lá de noite e já tá de dia, cara. Eu passei muito tempo procurando. Mas o que importa é que ele tá ali. Agora, onde vai estar as Haricendes? Eu não sei. Caramba, o barco dele era bem da hora, hein? Beleza. Tá, onde carambas eu guardaria Haricendes? Aqui em cima? Em comida. É, eu vou levar um pouco de comida. Porque até pouco tempo atrás eu tava com fome. Mas será que esse... É aqui, achei. Literalmente tinha um pack de XP Candy XL. E isso vai ser mais que o suficiente pra gente transformar esse carinha aqui em um Dragonite. Ou seja, Dratine, você vai comer bastante doce. E ó, a primeira evolução já vai acontecer. E ele vai virar um Dragonar. Mas até aí não tem novidade. E agora que você virou um Dragonar, eu quero que você vire um Dragonite. E agora sim, é isso que eu tô falando. Beleza, e agora você virou um Dragonite. E o mais importante, além de você ser um Dragonite, é que eu posso voar em você. Ou seja, o meu caminho de volta lá pro seu Joseph vai ser consideravelmente mais fácil, né? Eu não vou demorar tanto tempo pra voltar pra lá. E dito e feito, cara. Já tô aqui na frente. E seu Joseph, meu amigo, tá aqui sua Saricendes. Eu usei um pouco, mas pode ficar aí com o senhor. Oh, muito obrigado, Frizo. O barco tava inteiro ainda? Cara, o barco, ele tava em uma situação deveras precária, né? Eu não sei se você vai conseguir usar ele pra voltar, não. Oh, não tem problema. Eu já me acostumei com a vida aqui. Mas Frizo, agora você precisa fazer um desafio da ilha. Que é derrotar uma Mega Evolução. Conseguiu o Mega Bracelete, né? Exatamente. Tá. Agora onde é que eu vou achar uma Mega Evolução? Ué, em qualquer lugar, ué. Tá, tá. Em qualquer lugar não é uma medida muito específica de espaço, né? Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso funcionar mesmo. Agora a pergunta é qual boss vai ser fraco o suficiente pra eu conseguir derrotar ele? O Alpharos é muito forte. Literalmente, cara, como que eu vou derrotar uma Mega? Além deles terem um nível muito maior que o meu, eles são extremamente fortes. Ou seja, eu tô muito ferrado. Mas, cara, eu vou ter que ter alguma ideia. Pera, tive uma ideia. Tá, pera aí. Tive uma ideia genial pra gente conseguir o nosso Mega Bracelete. Só que antes eu vou ter que ir lá com o seu Joseph. Mano, se isso der certo, vai ser muito insano. E eu vou conseguir completar esse desafio com inteligência e não com força. Opa, opa, opa. Ô, seu Joseph. Cara, você tem um Focus 7? Ué, Frizo, eu tenho sim. Sério? Pode pegar, tá aí no chão. Caramba, seu Joseph. Muito obrigado, cara. Isso aqui vai ser muito importante pra eu conseguir meu Bracelete. Beleza, agora eu vou lá, tá? Ô, sorte, Frizo. Mano, a gente conseguiu o Focus 7, cara. Ainda bem que ele tinha um. Apesar de eu não saber por que ele tem um aí. Mas isso aí não vem ao caso. Agora o que eu mais preciso é de um Ratatá. Agora o problema é... Onde vai ter Ratatá? Eu não sei. Mas eu vou dar um jeito de procurar. E ó, eu vim pra parte de dentro da ilha... Pra tentar conseguir achar um Ratatazinho de nada, cara. Nem precisa ser um... Não, na realidade eu não quero o Ratatate. Porque essa estratégia que eu vou fazer depende de ser um Pokémon fraco. E o Ratatate é relativamente forte. Então não serve. Tem que ser um Pokémon extremamente fraco. Que é o Ratatá. Agora, onde que eu vou achar um, pessoal? É possível que eu vou demorar tanto tempo pra achar um Ratatazinho de nada. Será que é só eu conseguir achar um Ratatá? E é exatamente isso que eu preciso. Só de um Ratatá pra gente conseguir completar esse desafio. Ainda bem que não apareceu nenhuma Mega até agora. Porque eu simplesmente não ia ter como derrotar ela. Mas o que eu preciso do Ratatá é de dois ataques. O Kick Attack que ele já tem e do Endeavor. Que ele aprende no nível 34. E é por isso que eu não ouvi todas as Harikens, né? Eu deixei algumas comigo. Eu só preciso que ele chegue nesse nível. Nada mais desse nível. Mas eu acho que no final eu vou ter que deixar ele um pouquinho acima. Porque ele só aprende no nível 34. E eu não tenho outra... Negócio. Vai ser esse mesmo, vai. Ratatá, você vai pro nível 39. Não tá tão ruim, não. E tá aqui. Endeavor. E isso aqui que a gente vai usar pra fazer estratégia. É só a gente colocar a Focus Sesh. E agora, meus amigos. A gente não precisa de mais nada. É só a gente procurar uma Mega Evolução. E o Joe Zovem falou que em qualquer lugar vai aparecer uma. E eu vou confiar nele, né? Agora, onde? Ele não disse. Qualquer lugar. Mas ele não falou a qualquer momento. Talvez eu esteja um pouco ferrado. E cara, eu tinha vindo aqui na floresta pra conseguir achar os boss e eu consegui achar um. E é um Venusauro Mega Evoluído. Ignore o fato dele ter virado um peão da casa própria e ter parado só com o que eu falei. Mas o que importa é que a gente pode tentar derrotar ele. Mas ele vai me derrotar de qualquer jeito. Porque ele é um boss legendary. Ou seja, ele tá só uns 50 níveis na minha frente. E é exatamente isso que eu preciso. Porque eu vou usar o Endeavor. E agora ele tá com exatamente 1 de HP. E no Pokémon, nenhum Pokémon pode tomar menos de 1% de dano. Ou seja, se ele tá com 1 de dano, 1 de vida, eu vou dar 1 de dano e ele vai de base. Ou seja, é só usar o Kick Attack. E boa, a gente derrotou. Conseguindo uma Venusaurite, que não vem ao caso. E a nossa Mega Ring. Ou seja, meus amigos. O nosso primeiro passo pra conseguir a nossa nova Mega Evolução já foi dado. E é com o Bracelete. Agora a gente tem que voltar lá pro seu Joseph pra descobrir como é que a gente vai além disso. Porque a gente ainda precisa da Mega Pedra do Dragonite. A Dragonite. Ou Dragonite. Agora eu percebi porque não existe Mega Pedra do Dragonite. Ia ter que ficar Dragonite. É, não. Na realidade, tem até sentido. Beleza, eu tô voltando aqui na caverna do seu Joseph. E seu Joseph, como você pode ver aqui, eu tô com o Bracelete. E agora? Agora você vai ter que ir no vulcão. Durante a meia-noite de cada dia, uma pedra aparece. E lá você vai conseguir a pedra Mega Evolutiva do seu Dragonite. Beleza, durante a meia-noite no vulcão. Tá. Eu devo me preocupar com alguma coisa? Normalmente não, mas tome cuidado. Beleza, eu acho que a gente vai ter que ir pro vulcão. E cara, tô muito animado, mano. Porque esse carinha aqui, o Dragonite, vai ter uma Mega Evolução, velho. E eu tô muito animado, cara. Que isso? Então é, meus amigos. Vamos pro vulcão. Pessoal, eu tô aqui no vulcão e tá quase ficando meia-noite. Então a qualquer momento, quando a gente chegar lá, deveria ter uma Mega Evolução. Uma pedra, no caso. E a qualquer momento... É, agora é meia-noite. Então deveria ter uma Mega Pedra ali, cara. Só que ela tá no meio da lava, mano. Tá, peraí. Já sei como é que eu vou fazer isso. Vamos só pegar alguns blocos. Tem até um Slugma ali, meio intruso. Só que antes, peraí. Na realidade, Dragonite, pega ela pra gente. Peraí, Dragonite. Ai, cara, eu tenho que acertar ela. Boa, Dragonite. Opa, parece que ele pegou. Boa. Ele já voltou pra Pokébola. E cara, Dragonite, cara. É isso que a gente precisava, velho. Ou seja, agora ele pode Mega Evoluir, mano. Caramba, a gente vai conseguir uma Mega Evolução que ninguém tem. Agora sim, eu acho que eu posso meter o pé daqui. E finalmente levar o Dragonite Mega Evoluído. Ei, você, parado aí. Quem tá falando... Ah, não, cara. Equipe Rocket, é sério? Vocês de novo? Nossa, essa sua Mega Evolução pra mim aí. Ah, você acha mesmo que eu vou passar, filho? Bora batalhar. E Dragonite, já pode Mega Evoluir e dar um Waterfall na cara dele? E o Luco? Realmente, cara. O Dragonite Mega Evoluiu e ele aprendeu o Waterfall, que ele não tinha antes. E ele virou um Dragonite azul. Que da hora. E o... Nossa, ele deu muito dano no Tiranitar. Cara, eu acho que o Hydreigon também. E o Knight? Mano, o Dragonite derrotou todos eles com Hit. Mas pera aí, Dragonite. Você tá na forma Mega e você ficou com tipo Água e Dragão. Cara, que é o tipo que nenhum das suas evoluções tinha. E mano, olha os status desse carinha aqui, velho. Ele é muito forte, velho. Tá? Definitivamente você é uma Mega Evolução, cara. Você ganhou tipo esses três espinhos na cabeça. Apesar que eu acho que você já tinha. E a sua asa ficou um pouquinho mais comprida. E o seu pé ficou com um pé de pé grande. Mas o que importa é que agora a gente pode usar a minha nova Mega Evolução que ninguém tem no mundo.